Uma produção audiovisual independente e voltada para a comunidade. Essa é a filosofia da Morro Produções. A iniciativa surgiu a partir de demandas de um bairro mostrar a sua realidade. Agora o próximo passo é conseguir expandir os negócios para ministrar oficinas gratuitas para os moradores da região. Estou aqui na do Morro Produções, produtor audiovisual independente do camarada Regicida, que fica no distrito da Brasilândia, Vila Terezinha, zona norte de São Paulo. A Morro Produções surge em 2009, 2010, por conta dessa demanda que os bairros periféricos têm de falta de registro audiovisual. De uns 10 anos para cá a gente consegue ter uma demanda maior de fotógrafos. E eu vindo da fotografia, tendo uma afinidade grande com essa questão do audiovisual, com documentário, então eu começo a trabalhar com essa questão mais seriamente. E essa coisa de registrar a história do bairro, dos bairros, da região, dos acontecimentos, através do documentário. A gente tem um viés bastante político e cultural, principalmente com os grupos, com as organizações dos bairros. A gente trabalha junto com coletivos como o Sarau da Brasa, o Projeto Espremedor, o Coletivo Cultural Esperança Garcia. Então vamos conhecer aí o espaço que você tem a produtora aqui no fundo de casa. Vamos lá, vamos lá. Demorou, vamos ver qual que é. Aqui é o meu espaço, é um dos cômodos da casa que eu uso como escritório da Morro Produções. Meus equipamentos, os meus trabalhos são feitos com câmera fotográfica, minhas ilhas de edição. Muitos fundamentos que a gente constrói na Morro Produções vem da cultura punk. De ser uma produtora horizontal, trabalhar com autonomia, junto com a independência, enquanto o audiovisual. Mês que vem eu lanço um filme sobre feminismo negro. Então junto com esse filme eu procurei parcerias com coletivos de mulheres feministas para fazer o trabalho. Então a partir dos temas, dos viés que eu vou trabalhar, eu faço parcerias com grupos. Imagina uma criança chegar para você, uma menina negra, e falar, tia, eu não me considero negra. Eu espero chegar um dia, que eu creio que não está muito longe, de poder de fato ter mais pessoas trabalhando junto com a produtora. A gente tem uma frente que são oficinas culturais, a gente ensina pessoas a fotografar, ensina pessoas a operar câmeras, a entender o que é o software de edição. Então a gente tem de que é interessante caminhar para um processo de, não só a produtora audiovisual, mas também um paralelo a isso, a oficinas culturais, a cursos. E para quem quiser conhecer a produtora na internet, como é que faz? A do Morro Produções tem uma página, tem uma fanpage no Facebook, e tem um canal no YouTube. A do Morro Produções tem uma página, tem um canal no YouTube. A do Morro Produções tem uma página, tem um canal no YouTube. A do Morro Produções tem uma página, tem um canal no YouTube. A do Morro Produções tem uma página, tem um canal no YouTube. A do Morro Produções tem um canal no YouTube. A do Morro Produções tem um canal no YouTube.